Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Bairro de Belém se mobiliza para combater a dengue e a febre chikungunha. Receita Federal tem novas regras para declarações do imposto de renda. Hospital Betina Ferro cadastra pacientes para cirurgia de empante coclear. Celebração lembra 10 anos da morte de irmã Dorotts Teng. Fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso. Pai Sandu festeja centenário com homenagem ao jogador Quarentinha. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a epilepsia e o tratamento. Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. O complexo dos Jurunas, aqui em Belém, está em alerta para os casos de dengue. No ano passado, houve 19 casos suspeitos no bairro e foram encontrados 30 focos do mosquito. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma mobilização com os moradores para a prevenção da doença. Com cartazes e panfletos, os moradores foram orientados. Nesta maquete, os técnicos mostraram a situação de risco dentro de casa. A ideia da gente foi fazer uma casa ecologicamente correta e pontuar as situações de risco que não devem ter em uma casa. E aí nós colocamos todas as situações de risco para que possa estar proliferando o mosquito. Aí nós estamos alertando com a questão dos pneus, que pode acumular água. Tem também a questão de vasilhames, que qualquer um vasilhame pode acumular água. Tem que lavar esse vasilhame pelo menos uma vez por semana com água e sabão. E aí isso a gente vai colocando para a população na questão de ter uma casa ecologicamente correta. Para as crianças, a abordagem educativa veio no teatro. O que acontece quando chove e a água da chuva leva esse lixo todo para os coelhos? Causa alargamento, né? De acordo com a SESMA, 89 casos de dengue foram registrados em Belém somente este ano. Ano passado, no bairro dos Jurunas, foram detectados 30 focos do mosquito. Quem já pegou a doença sabe o quanto é ruim. Já peguei já. É ruim, né? É ruim. É cinco dias de muita febre, dor de cabeça. Para alertar a população, os agentes de saúde organizaram uma grande ação no complexo de abastecimento. A população foi orientada a como se prevenir da dengue e da nova febre chikungunya. A dengue voltou a cometer muitos pacientes em todo o Brasil a partir do final da década de 90. Mas foi do ano passado para cá que surgiu uma nova doença, que é a febre chikungunya, que tem o mesmo mosquito transmissor da dengue. A doutora Lilda Bezerra vai esclarecer alguns sintomas para a gente. Doutora Lilda, é importante dizer para a população, dengue e chikungunya são transmitidas pelo mesmo mosquito, mas são doenças completamente diferentes. Sim. Embora seja transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, na dengue nós encontramos quatro tipos de vírus, que é o D1, D2, D3 e D4, podendo também acometer a dengue complicada. Um dos sinais é a hemorragia, que pode ser através do ouvido, nariz, boca ou mesmo as fezes, através das fezes. Mas no chikungunya, não. Os serviços de vacinação e cadastramento no Bolsa Família chamaram o público. O importante é que o principal eles aprenderam a prevenir as doenças. A gente não deixa a água parada, a gente limpa todo o quintal, em casa tem quintal, a gente limpa tudo. E tomamos cuidado, né? Eu tenho duas crianças em casa, eu tomo bastante cuidado. E em Macapá, no Amapá, a Secretaria Municipal de Saúde também realizou uma ação simultânea de combate à dengue e à febre chikungunya. No sábado, aconteceu distribuição de material informativo de ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor. Em 2014, houve redução de mais de 74% dos casos de dengue em Macapá. O relatório do primeiro levantamento rápido do índice de infestação pelo mosquito transmissor mostrou que o principal motivo de infestação na capital amapaense ainda é a falta de educação ambiental da população. Pouco mais de 47% dos criadouros do inseto estão em lixo domiciliar. O Amapá registrou 1.251 casos de pessoas infectadas pela febre chikungunya em pouco mais de seis meses, em 2014. E ainda falando de saúde, amanhã é o Dia Internacional de Combate à Epilepsia, uma doença que atinge muitas pessoas em todo o mundo. Na entrevista de hoje, vamos saber mais sobre a doença e como é feito o seu tratamento. Também vamos saber sobre a programação aqui no estado do Pará. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Nazaré a neurologista Regina Beltrão. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Na verdade, no mês de março acontece uma grande mobilização mundial para falar sobre a epilepsia, para difundir informações sobre a doença e alertar sobre as realidades que vivem os pacientes que têm essa doença. Nós vamos conversar, como você já disse, Marcos, com a médica Regina Beltrão Duarte, que é neuropediatra, trabalha especificamente com crianças. E pode explicar, doutora, como é que acontece exatamente, o que é exatamente esse movimento que acontece no mês de março? Esse movimento, ele chama-se Purple Day. Propositalmente, eu estou com uma blusa que eu recebi de um paciente, uma época e atrás, lá em São Paulo. É um movimento mundial contra a epilepsia e nesse movimento você tem informações, participações de pessoas que lidam com a doença, os próprios pacientes. Então, é um evento muito divulgado internacionalmente. Chama-se Purple Day. Agora, doutora, essa doença é muito conhecida pelas crises que sofrem os pacientes, crises convulsivas. As pessoas conhecem mais a epilepsia por causa disso. Mas existem vários tipos de epilepsia e outras formas de manifestação da doença. Eu queria que a senhora explicasse como é que ela funciona. Então, primeiro a gente vai buscar um pouquinho de definições. A epilepsia, ela se caracteriza por crises epiléticas. E por que acontece a epilepsia? Ou por que acontece a crise epilética? Porque você tem uma manifestação excessiva de um grupo de células neuronais ou de várias partes do cérebro em decorrente de vários insultos. Esses insultos podem ser tanto de origem genética, quanto na fase neonatal, quanto na fase adquirida. Então, você tem vários fatores etiológicos que determinam as crises epiléticas. Quando essas crises epiléticas recorrem, elas constituem a epilepsia. Então, a gente tem que ter muito cuidado em, primeiro, realmente saber se o paciente teve uma epilepsia ou, por exemplo, ele teve uma crise epilética porque uma criança chegou no hospital vomitando muito, perdeu muito eletrólitos e teve uma crise epilética ou uma crise convulsiva, como o leigo fala, como o leigo conhece. Então, a gente tem que ter muito em mente essa definição. A epilepsia, ela constitui uma crise epilética, mas nem todas as vezes que o paciente tem uma crise epilética, ele é epilético, entendeu? Certo. Agora, doutora, antes da gente continuar essa conversa, eu quero lembrar a quem está em casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Como você já conhece esse telefone, já participa aqui conosco, nós já temos uma pergunta do Carlos Henrique, de Marituba. Ele quer saber o seguinte, doutora, quando acontece, ele já presenciou uma crise dessas e ele observou que sai um líquido, alguma coisa pela boca do paciente, uma secreção. Ele quer saber por que isso acontece e se isso pode causar alguma coisa a quem tem contato, se é contagioso, enfim. Então, a gente tem primeiro realmente colocar esse paciente de lado. Quando você presencia um paciente com uma crise epilética, põe o paciente de lado. Se o paciente já estiver com a boca fechada, não tente abrir a boca do paciente. Essa barba, ela não é contagiosa, contagiosa, porque como você tem uma contração de vários músculos, o paciente não consegue deglutir. Então, essa barba é expelida para fora, então, pelo canto da boca, normalmente. Então, a gente tem que ter cuidado de não colocar nada para abrir a boca do paciente. A gente pode até fraturar a mandíbula e também ter cuidado de colocar o paciente de lado, deixar o paciente ali ter a sua crise. Normalmente, é uma crise que não dura muito, né? E você levá-lo ao hospital. Mas sempre ter em mente, colocar o paciente de lado, não tentar abrir a boca do paciente e não se importar com a barba. A barba não é contagiosa. E a gente tem que sempre divulgar isso, porque a gente realmente tem que tirar. A doença epilepsia, ela é uma doença como uma cardiopatia, como um diabético, como uma hipertensão. E a gente tem que tirar esse preconceito. Desde a década de 90, existe um movimento mundial, chamando a epilepsia saindo das sombras, em que desde lá se vem tentando tirar realmente o preconceito desta doença. Então, a gente realmente tem que lutar para que as pessoas vivam normal, como todas as outras doenças que os pacientes comportam. A Marília, aqui de Belém, doutora, também já ligou e fez uma pergunta. Ela quer saber se existe um hospital aqui em Belém de referência em epilepsia, como existe para outras doenças. Então, o hospital, eu posso dar o hospital de referência de onde eu trabalho. Eu trabalho em um dos hospitais, eu tenho um ambulatório do hospital Ofiloiola, onde eu trabalho num ambulatório. E você pode referenciar esse paciente até 18 anos para mim, porque realmente eu tenho essa faixa etária, já que eu sou neuropediatra. E a partir de 18 anos, a gente referencia dentro do hospital para uma outra neurologista que trabalha lá com adultos. No caso de crianças, doutora, como observar a epilepsia em crianças? Existem sinais que podem dar indícios aos pais de que é preciso procurar um médico? Com certeza. A gente tem crises epiléticas, que constituem a epilepsia. E a epilepsia, realmente, na infância, ela tem suas peculiaridades, desde a fase do recinascido, como epilepsias muito peculiares, por exemplo, epilepsia ausência, ela acontece na faixa escolar. Muitas das vezes, o professor diz assim para o pai, olha, pai, seu filho está muito desatento. Às vezes, ele desliga, como se ele não estivesse nem aí. Na verdade, a gente tem que estar atento, porque é um tipo de epilepsia, chamada epilepsia ausência, em que a criança realmente desconecta por até, no máximo, um minuto. E é muito rápido, porque a criança volta a fazer o que ela estava fazendo. E aí, ela é rotulada, muitas das vezes, como criança desatenta. E aí, você tem que ter cuidado, porque a gente pode estar diante de uma epilepsia ausência, e a criança está tendo o seu prejuízo cognitivo, o seu prejuízo acadêmico, e essa criança precisa realmente ser detectada e precisa ser tratada. Na grande maioria das vezes, você tem uma eficácia no tratamento. O próprio pediatra pode identificar isso? Pode. O tratamento da epilepsia, ele é clínico. Então, o pediatra, ele pode detectar, o observador da criança, o professor, qualquer pessoa que evidencia a situação. Por quê? Porque o diagnóstico de epilepsia é um diagnóstico clínico. Você vê, você descreve e procura o médico. Agora, doutora, a gente também tem uma outra pergunta de uma pessoa que ligou, só deixou a pergunta. Ela quer saber em relação, uma pessoa daqui de Belém, ela quer saber em relação ao preconceito. Ainda existe muito preconceito com pessoas que têm epilepsia, principalmente com essa questão da falta de informação. Como combater isso? É, infelizmente, eu acho assim, esse evento é um evento mundial, a epilepsia saindo das sombras desde 1990. Nós estamos no século XXI, 2015, e acredite que até hoje ainda tem que fazer laudo para dizer que epilepsia não é uma doença contagiosa. Então, realmente, precisa de muita informação e sempre ter em mente que não é uma doença contagiosa. E eu realmente, eu falo muito para os meus pacientes, tanto, eu atendo muitos pacientes hoje que foram meus pacientes crianças, adolescentes, estão adultos hoje, não querem sair, do meu lado, já trazem suas filhinhas para eu examinar e eu sempre digo, olha, você tem que tomar o seu remédio, como o paciente hipertence, toma, como o paciente diabético, toma. Então, por que esse preconceito só em cima do epilético? A gente sabe que tem histórias, né? Na Grécia antiga, o paciente era, por exemplo, queimado vivo, né? Então, a gente tem histórias para trás do que era possuído de um demônio, as pessoas eram queimadas vivas na fogueira, mas está na hora, né? Já foi mostrado que não é uma doença do demônio, é uma doença do cérebro. Hipócrates já dizia isso, que é uma doença do cérebro. Então, realmente, se tem tratamento, vamos tratar, vamos à luta, vamos ajudar essas pessoas a sair desse preconceito e ajudar como? Informando todo mundo que não é uma doença que é contagiosa. Até mesmo as doenças contagiosas hoje, a gente realmente está se livrando dos preconceitos, felizmente, quanto mais uma doença que não é contagiosa. E para a gente responder também a pergunta do Roberto, daqui de Belém, ele quer saber se a epilepsia pode ser transmitida geneticamente para os filhos. Como é que isso acontece? Então, nós temos epilepsias do tipo sintomáticas, são aquelas decorrentes de algum fator que você tem, por exemplo, detectado em uma ressonância como uma malformação. Você tem epilepsia do tipo idiopática que você sabe que o paciente tem um problema, mas você não consegue detectar a causa, mas você tem epilepsias geneticamente determinadas. Então, se você tem um paciente epilético, a probabilidade dele ter um filho com epilepsia realmente é maior do que uma população normal. Mas isso vai depender muito se essa epilepsia, se ela tem a sua transmissão genética, que tipo de transmissão. Isso aí realmente precisa ser estudado. Mas nem todas as pessoas que são epiléticas terão filhos epiléticos. O importante é que existe o tratamento e a pessoa pode levar uma vida normal, não é? Pode levar uma vida normal, tem que tomar o seu remédio regularmente. Não pode dizer assim, hoje eu não vou tomar o remédio porque hoje eu vou beber, hoje eu vou para a balada. Mesmo os adolescentes, mesmo os jovens que tomam os seus remédios, que evitem beber durante o tratamento, isso ajuda muito. Durmam pelo menos oito horas por dia, isso ajuda muito. Se você tem uma mulher grávida, por exemplo, você não pode tirar a medicação. A gente sabe que alguns remédios oferecem quatro a cinco por cento de chance de ter uma malformação. Mas avalia o risco-benefício. Se esse paciente, se essa paciente está grávida e não toma o remédio e ela entra em um estado de mal epilético, uma crise epilética prolongada, pode morrer ela e o bebê durante a sua crise. Então, realmente, não parar de tomar o remédio é um dos tratamentos melhores, uma das recomendações melhores que você tem que dar para um paciente epilético. Certo. Eu queria que a senhora dissesse os seus contatos, doutora, que a senhora disponibilizou, para aquelas pessoas que ainda tiverem dúvidas. Então, eu vou dar o meu e-mail pessoal, é o rcbduarte, arroba, e arru.com.br, e os meus telefones, 984-83-4503, e 981-845-467. Lembrando que eu tenho, o serviço funciona no Hospital Filoiola, e vocês podem mandar através de um posto de referência, do posto de saúde, uma referência para eu atender os pacientes, que serão bem recebidos. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui, pelas suas informações. Muito obrigada também. A gente lembra você de casa, que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número, você já sabe, é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Regina. E agora vamos falar de trânsito aqui em Belém. Um ônibus e um táxi se envolveram em um acidente na madrugada de hoje, no bairro de Nazaré. Os veículos colidiram na Avenida Alcindo Cacela, próximo à Avenida José Mauché, e o ônibus destruiu um poste de iluminação. Oito pessoas, além do motorista e o cobrador, estavam no interior do coletivo no momento do acidente, mas ninguém se feriu. O trecho foi interditado para tráfego no início da manhã, e o trânsito teve que ser desviado pelas rotas alternativas pela CEMOB. Inicia no dia 2 de março o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2014. E para fazer esta declaração, o contribuinte deve ficar atento. A Receita Federal inaugurou novas regras para as declarações de 2014 e 2015. Uma das principais mudanças está relacionada à exigência feita aos profissionais liberais de informar o número do CPF das pessoas que utilizam seus serviços. Esta regra começa a valer a partir deste ano para a declaração de 2015, que deve ser gerada em 2016, pois a declaração entregue agora é referente aos rendimentos de 2014. Além dessa novidade, o contribuinte tem a opção de utilizar a declaração online pré-preenchida ou rascunho do imposto. Então, a gente já prevê que o programa gerador seja disponibilizado a partir do final do mês de fevereiro. Só que, antes disso, o contribuinte já pode ir fazendo a sua declaração, inserindo alguns dados nesse rascunho. E quando o programa vir a ser liberado, ele já tem parte das informações inseridas na declaração. E aí ele faz os necessários ajustes e se transmite. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda inicia no dia 2 de março e segue até o dia 30 de abril. Caso o contribuinte não faça a declaração neste período, ele será penalizado. A multa pode variar de 1 a 20% do valor de imposto que o contribuinte ainda tenha a pagar. Caso ele não tenha nenhum valor ainda devido, a multa será fixada em R$ 165,74. Todos os contribuintes que tiveram rendimentos acima de R$ 26.816,55 em 2014 ou R$ 40 mil em rendimentos isentos não tributáveis, como indenizações, por exemplo, ou ainda que adquiriram bens com valores acima de R$ 300 mil, devem declarar o imposto de renda. O contribuinte também pode realizar a declaração por meio de tablets ou smartphones, com exceção daqueles que receberam valores do exterior, mais de R$ 10 milhões no ano ou que receberam ganhos pela venda de bens. Esses não podem utilizar aplicativos móveis para fazer a declaração. Antes de ser um dever cívico, que a gente faz essa referência também, é claro, é um dever normativo, é um dever tributário e prestar contas, que comumente as pessoas jurídicas já fazem há algum tempo, as pessoas físicas também são exigidas, que são a declaração de ajuste anual. E ainda falando sobre a declaração de renda, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote residual do imposto de pessoa física das declarações de 2008 a 2014. foram contemplados cerca de 161 mil contribuintes. A relação destes contribuintes está disponível na página da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146 ou nos aplicativos da Receita Federal. E ainda falando sobre a Receita, que suspendeu 9.628 CPFs no Estado do Pará. Os documentos apresentavam irregularidades e foram suspensos pela Coordenação Geral de Gestão de Cadastro da Receita. Em todo o país, a quantidade de CPFs suspensos chegou a 319.475. As pessoas que tiveram o documento suspenso poderão se regularizar pela internet através do site da Receita Federal ou nos Correios, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Para regularizar o CPF, é preciso apresentar o título de eleitor válido. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral precisa resolver primeiro a pendência para poder validar o documento. E agora vamos falar de trânsito. Quase 100 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool durante mais uma operação da Lei Seca aqui em Belém neste final de semana. Na última sexta-feira, 24 pontos foram fiscalizados na capital. A ação encerrou em Ananindeua e Marituba, na região metropolitana. De acordo com o balanço, foram 384 autuações, 90 relacionados a condutores que dirigiam alcoolizados. A operação Integra também visou prevenir e combater crimes como roubo, furtos e o comércio ilegal de drogas. Em 2013, 45 pessoas morreram em acidentes de trânsito envolvendo motoristas alcoolizados. E em 2014, esse número aumentou para 65 em todo o estado do Pará. O Hospital Universitário Betina Ferro, aqui em Belém, está cadastrando pacientes para a cirurgia de implante coclear. Os candidatos precisam ser encaminhados por uma unidade de saúde do SUS. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, o Hospital Betina é o único aqui da região norte a realizar o implante coclear. De 2010 a 2014, o hospital já realizou mais de 40 procedimentos desse tipo. Doutor Cláudio, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, o implante coclear é uma cirurgia considerada de alta complexidade pelo SUS, por isso que não é feito em qualquer hospital. Qual é a importância desse procedimento? Nós temos que ter em mente que quando você perde a audição, você perde um meio de se comunicar com o mundo. E o implante coclear veio justamente substituir ou veio acrescentar essa possibilidade àqueles que perderam a audição por algum motivo ou já nasceram sem a audição. É claro que existem alguns critérios para todo mundo que o implante coclear pode ser realizado. Mas existem grandes possibilidades em muito grupo de pessoas que nem sabem o que é que se faz esse implante coclear. E é isso que nós queremos divulgar para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade. E vão passar por uma triagem para saber se pode, do seu caso, ser implantado ou não. O que a gente tem que entender é que são pessoas que por algum motivo já utilizam o aparelho auditivo, essas pessoas também podem fazer a cirurgia. É, exatamente. A gente tem que ter em mente que são pessoas que já tentaram ou usam o aparelho auditivo e o aparelho auditivo não está sendo satisfatório nem suficiente para conseguir se comunicar. Aí essas pessoas que já têm alguma linguagem elas poderão ser beneficiadas com o implante coclear. E como é que é feito esse cadastramento, doutor? É só para as pessoas que moram em Belém ou também que estão espalhadas por toda a região norte? Não, pode ser do interior, só que aí tem o TFD. O TFD que é o tratamento fora de domicílio. Ele vem referendado para cá, para o Betina, trazendo o seu cartão SUS, uma cópia do seu RG, uma cópia do seu CPF e mais o comprovante de residência. E aí ele vai se cadastrar e vai ser então habilitado a participar desse grupo de possíveis implantados. Existe um prazo, doutor? Por exemplo, o paciente chegou nesta semana, fez o seu cadastramento, o processo de avaliação até a cirurgia pode demorar quanto tempo? É, isso é muito variável porque ele precisa de alguns exames. Até mesmo um exame de ressonância magnética é necessário. Então, de acordo com o fluxo de pacientes é que pode demorar mais ou menos para realizar esses exames. São exames pré-operatórios, depois de ele estar dentro do padrão apto, então esses exames estando realizados a gente pode considerar a realização do implante. A intenção nossa é que a gente possa fazer até um por semana se a gente tiver uma demanda suficiente para isso. Agora, para a gente finalizar, é importante esclarecer à população que o implante ele é totalmente vinculado ao SUS, então é totalmente gratuito. Totalmente gratuito, é vinculado ao SUS. Agora, esses pacientes implantados, depois de implantados, eles têm que fazer um acompanhamento aqui do serviço mensalmente, com acompanhamento com a fonoaudióloga, com o psicólogo, é uma equipe multidisciplinar. Não é só a cirurgia e acabou-se. Não, ele vai ter que fazer uma terapia fonoaudiológica para ele poder readquirir a sua linguagem e naturalmente isso vai ter algum custo para ele. O custo não é o custo aqui, é o custo de deslocamento, é o custo natural que ele teria. Doutor Claudio, muito obrigada pelas suas informações. A gente lembra, Marcos, que essas inscrições podem ser feitas diretamente aqui no Hospital Betina, basta ele trazer os documentos pessoais e o cartão do SUS. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre educação. Termina hoje o prazo para que os candidatos aprovados em primeira chamada da edição do primeiro semestre de 2015 do ProUni comprovem as informações declaradas no ato da inscrição. O candidato convocado deve se dirigir à instituição para a qual foi pré-selecionado e levar os documentos necessários para a matrícula. Se perder o prazo ou não comprovar as informações será eliminado. A segunda chamada de aprovados será no dia 19. E a repescagem da Universidade Federal do Pará pelo SISU vai disponibilizar mais de 800 vagas. Esta foi a quantidade de calouros aprovados que não compareceram à instituição ou não apresentaram os documentos necessários no último dia 30 de janeiro. O SISU aprovou 1.173 na UFPA em 2015. Nos próximos 15 dias a instituição deve divulgar quem são os novos calouros do processo seletivo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 32 graus. Em Santana no Amapá o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. E em São Luís no Maranhão o tempo será nublado e a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32. As aulas tiveram início hoje na rede municipal de ensino em Santarém no oeste do Pará. Cerca de 54 mil estudantes se matricularam. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação estes alunos estão distribuídos em 58 escolas da área urbana e 322 escolas na zona rural. As escolas da zona rural são 87 do Planalto e 235 da região de Rios. As unidades municipais de educação infantil vão retornar às atividades no dia 23 de fevereiro e na região que abrange as comunidades de Várzea o calendário letivo de 2014 encerra somente em abril por conta da cheia dos rios. Ainda não há previsão de início das aulas para o ano letivo de 2015. E você acompanha ainda nesta edição Celebração Eucarística lembra 10 anos da morte de Dorothy Steng. Fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso e Paisandu festeja centenário com homenagem ao jogador Quarantina. Voltamos com Nazaré Notícias agora falando sobre o aniversário de morte de irmã Dorothy Steng. Há 10 anos o dia 12 de fevereiro ganhou grande importância na vida de muitas pessoas. É o dia de lembrar lutas reivindicar direitos e celebrar a vida. Neste domingo uma missa presidida na paróquia de Santa Maria Gorete relembrou os 10 anos de assassinato da irmã missionária americana Dorothy Steng. Na década de 1970 irmã Dorothy Steng passou a atuar na Amazônia. Seu trabalho deu força aos movimentos sociais alavancou projetos de sustentabilidade fez valer direitos humanos e tudo isso graças a palavra de Deus anunciada e vivida com coragem e fidelidade. No dia 12 de fevereiro de 2005 irmã Dorothy Steng foi assassinada em Anapur no sudoeste do Pará. Na tentativa de calar a voz da missionária os assassinos de Dorothy Steng fizeram o amor gritar. As camisas que muitos usam traz no peito a imagem sorridente de irmã Dorothy e nas costas a frase não vou fugir e nem abandonar a luta dos povos da floresta que estão desprotegidos. Eles têm o sagrado direito a uma vida digna. Um pensamento que se transformou em ideal e já garantiu muitos direitos. O povo está acolhendo em abundância está conseguindo que Ibama e Encra sejam ativos na área fazendo aquilo que deve fazer mesmo e o povo está exigindo ter uma organização em defesa da Amazônia estão defendendo a floresta e estão conseguindo boas colheitas e até casa de alvinaria conseguiram. Uma celebração na paróquia de Santa Maria Gorete no Guamá local que irmã Dorothy frequentava e casa sede da congregação a qual fazia parte marcou a data em que se lembra o falecimento da missionária. Dez anos depois que ela partiu para outra vida o povo onde ela está continua todas as coisas que ela começou o povo continuou avançou cresceu isso que estamos celebrando hoje quando mataram a irmã pensaram em calar a voz dela mas não cala porque o povo leva a voz dela e as acusações e denúncias que ela fez continua e o trabalho continua e o povo goza de fartura então hoje estamos numa grande celebração de vida. A celebração foi presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém Dom Theodoro Mendes Tavares no domingo dia de celebrar o Senhor. Por ser domingo celebramos o dia do Senhor e Cristo é o mártir por excelência ele sendo inocente também foi condenado crucificado e morto e então domingo nós celebramos o dia da ressurreição do Senhor e na Páscoa de Cristo nós celebramos a Páscoa de todos os nossos irmãos e irmãs que já faleceram. A celebração em memória de irmã Dorothy Steng relembrou também todos aqueles que sofrem. A irmã Dorothy de saudosa memória foi uma grande missionária que justamente porque seguiu Jesus Cristo foi fiel à missão que recebeu e foi também vítima da violência lembrá-la hoje significa fazer memória de uma pessoa que também nos deixou exemplo de fidelidade e de luta pela justiça pela paz pelos valores do reino. O momento não falou da morte que cala mas da vida que se perpetua. Vamos celebrar a vida. Durante a celebração foi apresentada a cruz marca da congregação da qual irmã Dorothy fazia parte e sinal de sua fidelidade a Deus e a Bíblia que a missionária sempre carregava consigo e dentro da qual estavam documentos que afirmavam os direitos dos povos. A cesta básica no Pará ficou mais cara no início deste ano de acordo com pesquisa realizada pelo Diese com aumento de 1,2% em relação aos preços de dezembro de 2014. O valor da cesta básica no início de 2015 ficou em mais de R$ 310 aqui na capital paraense. Os produtos que apresentaram os maiores reajustes foram o feijão, arroz e o tomate. O pão e a carne bovina também apresentaram alta significativa. O concurso público está aberto até o dia 11 de fevereiro o período de inscrição do concurso público do Ministério Público da União. Há 25 vagas para analista e técnico como também para a formação de cadastro de reserva. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os aprovados no concurso do Ministério Público da União poderão atuar em 12 estados incluindo o Pará além do Distrito Federal. Os aprovados para o cargo de analista receberão um salário de até R$ 8.172,06. Para os cargos de nível médio a remuneração chega a R$ 5.007,82. As inscrições para este concurso podem ser feitas até esta quarta-feira 11 de fevereiro direto pelo site da Universidade de Brasília. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora uma boa notícia para quem for pagar o IPTU. O contribuinte pode pagar o IPTU aqui de Belém com 15% de desconto até amanhã e caso pague o tributo em cota única. A Prefeitura de Belém já iniciou a entrega de cerca de 226 mil carnês do imposto lançados pela Secretaria Municipal de Finanças. O contribuinte também pode pagar em cota única no dia 10 de março com desconto de 10%. Quem optar pelo pagamento parcelado não terá desconto. O vencimento da primeira parcela é no dia 10 de fevereiro e ao quitar o IPTU dentro do exercício o contribuinte garante o desconto de 25% para imóvel residencial ou 30% no caso de imóvel não residencial. Nos centros urbanos uma rotina é cada vez mais comum realizar pelo menos uma das refeições diárias em restaurantes ou lanchonetes. Esse é o dia a dia de muitas pessoas que trabalham em locais distantes de casa. O problema é que essa escolha pode pesar no bolso. É o que dizem os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE sobre os custos com alimentação fora de casa que são inevitáveis para quem passa o dia inteiro trabalhando e não tem como preparar suas próprias refeições. Ainda de acordo com a pesquisa em 10 anos o custo da alimentação em casa subiu 78% e em restaurantes aumentou 133%. Além dos gastos com produtos quem administra um restaurante como esse por exemplo precisa se preocupar com outros custos como serviços de manutenção do espaço e salários de funcionários elementos que também sofreram reajustes em 2013. No final deste ano que passou nós tivemos aumento muito grande na parte de proteínas aumentou cerca de 30% na qual nós tivemos que segurar o aumento ou seja nós praticamente estávamos comprando e oferecendo um produto a preço de custo não repassamos o valor para os clientes. Quem lida diretamente com produtos alimentícios já conhece o que pesa mais e precisa administrar como repassar os custos. Então a base de todas as nossas pizzas elas têm o tomate como molho então é um item que nós temos que consumir independente de valores nós temos que consumir se a gente for falar de números mais concretos aí um exemplo nós comprávamos a caixa do tomate a 50 reais e hoje nós pagamos 80 ou 90 reais nela então foi um aumento grande. Para alguns consumidores recorrer aos restaurantes já faz mesmo parte da rotina. trânsito de Belém já não é mais do que era ficou complicado acabou o tempo de tirar a sesta em casa então acaba que é por conveniência mesmo não dá para botar em casa essa coisa toda. Mas há ainda quem prefira hábitos mais saudáveis e que pesem menos no bolso. Tem a questão do custo mas nem sempre é o principal motivo é mais a questão mesmo do carinho da qualidade a comida caseira feita pelo nosso pessoal que a gente confia essas coisas todas. A Fundação Carlos Gomes aqui em Belém abriu hoje inscrições para o projeto Música e Cidadania o programa é voltado para estudantes da rede pública de ensino e oferece vagas de iniciação musical em cursos livres de instrumentos as inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro os interessados devem ter idade entre 6 e 18 anos o projeto Música e Cidadania é uma atividade de extensão da Fundação Carlos Gomes realizada em parcerias com escolas públicas associações comunitárias ONGs e o Propaz Bem, a minha primeira dica é um livro de um escritor gaúcho chamado João Gilberto Nol que escreveu O Hotel Atlântico que também é um livro de estrada é um livro que influenciou muito a mim para escrever o meu primeiro romance foi muito fácil de achar foi lançado pela Companhia das Letras João Gilberto Nol ele ficou consagrado depois de principalmente com esse livro O Hotel Atlântico ele é autor de um conto que entrou na antologia dos 100 melhores contos brasileiros que é Alguma Coisa Urgentemente é um ator que resolve ver um crime num hotel em Copa Campanha nem resolve pegar a estrada para voltar para casa em Porto Alegre é um livro na estrada do sudeste até o sul uma viagem bacana pelo Brasil e uma viagem muito bacana do João Gilberto Nol com seu Hotel Atlântico E agora vamos falar de esporte O futebol é um dos esportes mais populares do país Aqui em Belém dois clubes disputam a atenção dos torcedores Remo e Paysandu são clubes antigos com mais de 100 anos de história O Paysandu festejou seu centenário em 2014 e aproveitou a festa para homenagear um dos principais jogadores Quarentinha O gramado novo os vidros ao redor do campo as arquibancadas revitalizadas nem parece que esse aqui é o centenário estádio do Paysandu Esse campo comemora mais de 100 anos de história parte dela vivida por Paulo Braga o famoso Quarentinha Aos 80 anos de idade ele não esconde o amor pelo eterno time Paysandu é para mim como é para milhares e milhões de torcedores A ver não adianta você ter muito mais e ser menor Nós podemos ter menos torcedor mas somos muito maiores e feitos e conquistas Foram 18 anos dedicados ao Paysandu 12 títulos conquistados É considerado um dos mais completos jogadores da história do futebol paraense O dia era 9 de abril do ano de 1955 Foi quando a história de Quarentinha com o Paysandu começou Já se passaram 60 anos e o amor por esse time continua Eu cheguei aqui era o sábado da Aleluia 9 de abril de 1955 sábado chuvoso mas como eu estava acostumado no campo suburbano vim de meio de rua chovia a gente pegava bola corria para a rua para jogar passamos a ter jogador daquela habilidade para desenvolver atividade dentro de qualquer condição de gramado porque éramos da terra acostumados ao tempo e em tempéria e eu cheguei aqui um sábado chuvoso e eu treinei os 90 minutos e logo que terminou o diretor Elógio Blanco Carril chegou comigo e disse garoto você joga tem alguma inscrição eu digo olha eu tenho uma inscrição de normador do clube do remit não assina aqui que depois eu trato dessa transferência e de fato eu tinha ali pelo portão principal do Almirante Barroso uma borboleta lá mesmo eu assinei a ficha de inscrição e essa ficha de inscrição que eu assinei ali no dia 9 de abril do dia que eu treinei aqui me levou até o dia 9 de abril de 73 quando isso é reatividade hoje como sócio benemérito um fiel bicolor ele não falta um jogo quando recorda o passado lembra quando os jogadores não tiravam férias e dividiam o campo com a profissão por exemplo a parte física nossa aqui no País Sandu nós fazíamos de 5 horas da manhã até 6 e meia 6 e meia nós passamos ao refeitório do refeitório aí nós íamos para o serviço do serviço para casa de casa não retomava o campo à tarde os treinamentos iniciados de 4 horas em diante então nós tínhamos uma atividade conciliava de duas partes sem prejuízo de nenhum isso eu consegui nós conseguimos até quando encerramos nossa atividade eu sou funcionário público estadual sou perito policial aposentado pela Secretaria de Segurança Pública desempenhamos sem prejuízo de nenhuma outra não sou eu mas de todos aqueles que tiveram a sua atividade nesse período que estamos citando como meia atacante fez parte do jogo histórico em que o País Sandu venceu o Penharol por 3 a 0 do alto dos seus 1,58m imortalizou a camisa 10 do Papão e foi homenageado pelo clube com uma estátua de bronze onde jamais deixará de estar no estádio da Curuzu E brevemente aqui no Nazaré Notícias mostraremos matérias sobre o centenário do Clube do Remo e da Tunaluso brasileira E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto